Bora passar o som desse paredão Solta minha guitarra aí vá Isso Chegou Agora solte minha marcação de voz aí vá Vixe Chegou chegando Agora solte meu grave É pra testar os paredão Agora solte Faça o geral Agora solte o solo vá É Gabriel da Rocha Vira Abatei nos paredões Alô Torre PX Torre Tenebrosa Torre Desaforada Uno Deboche É pra bater Os paredões Olha a lapada de médio Alô Paredão Machuca Torre Fantasma Torre Tenebrosa Alô Rony do Celta Babalegua Tão de Babalia Torre BR Torre A.B.A.B.S. Fechadão com Gabriel da Rocha Vira Alô Alisson C.D.S. Escocia Grave Patolino C.D.S. Bugha C.D.S. Tommy Grave Só passa no som Só passa no som Só passa no som Vá Vá Escocia Grave Testando o seu faredão Vê se os graves tá chegando Vê se os médios tá chegando Chegou? Aumenta no 12 papá É Gabriel da Rocha Vira Alô Divulgadores do Brasil Tamo junto hein Paredão Torre Tamo junto Alô Paredão e os pude Só passa no som Só passa no som Só passa no som Vá 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 Só passa no som Só passa no som Só passa no som Testa seu médio Testa seu médio Testa seu grave E ficar na frente da torre É só se empuada Que o médio tá afiado tá? Tá descendo novinha Tá descendo novinha Tá descendo novinha Tá descendo novinha Vai quicando novinha Só passa no som Só passa no som Só passa no som Só estamos testando Seu paredão É Gabriel da Rocha Vira Passagem de som Vem assim ó Que novinha safada gosta que machuca ela Novinha safada gosta que machuca ela Nós machuca ela Dá no murro na costela Nós machuca ela Dá no murro na costela Que novinha safada gosta que machuca ela Nós machuca ela Nós machuca ela Dá no murro na costela Nós machuca ela Dá no murro na costela Nós machuca ela Dá no murro na costela É o Gabriel da Rocha Vira Que novinha safada gosta que machuca ela Que novinha safada gosta que machuca ela Novinha safada gosta que machuca ela Escocia grave Oficial Nós machuca ela Dá no murro na costela Nós machuca ela Que novinha safada gosta que machuca ela Novinha safada gosta que machuca ela Nós machuca ela Dá no murro na costela Nós machuca ela Dá no murro na costela É o Gabrielo da Baixadeira, meu amigo 0739915 64732 É o número do sucesso Ninguém contrate Scott é grave, o oficial Hoje lá em casa vai rolar uma putaria Hoje lá em casa vai rolar uma putaria Tem um whisky de cerveja Tudo pras novinha Tem um whisky de cerveja Tudo pras novinha Vai, vai descer novinha Vai, vai descer novinha Vai, vai descer novinha Na frente da paredinha Vai, vai descer novinha Vai, vai descer novinha Vai, vai descer novinha Vai, vai descer novinha Hoje lá em casa vai rolar uma putaria Hoje lá em casa vai rolar uma putaria Tem um whisky de cerveja Tudo pras novinha Tudo pras novinha Vai, vai descer novinha Vai, vai descer novinha Vai, vai descer novinha Levei pro baile de favela um amigo meu que é mudo Chegou no ouvido dela e falou uns absurdos Levei pro baile de favela um amigo meu que é mudo Chegou no ouvido dela e falou uns absurdos Levei pro baile de favela um amigo meu que é mudo Chegou no ouvido dela e falou uns absurdos Levei pro baile de favela um amigo meu que é mudo Chegou no ouvido dela e falou uns absurdos Alô Torre ABS Paredão machuca Abre suicídio Escócio é grave É o Gabriel da rochadeira na vida É o Gabriel da rochadeira E o coreano A vibe dos paredões Escócio é grave Oficial Ela não gosta dos playboy, ela gosta dos marginal Porque nós é bandido, nós é bandido mal Ela não gosta dos playboy, ela gosta dos marginal Porque nós é bandido, nós é bandido mal Conhecido na favela como trafica de pepeca Trafica, trafica, checa, traficante de pepeca Só lá aí mano, tode lá Chega pra cá meu parceiro coreano Traficante de pepeca É o coreano Ela não gosta dos playboy, ela gosta dos marginal Porque nós é bandido, nós é bandido mal Ela não gosta dos playboy, ela gosta dos marginal Porque nós é bandido, nós é bandido mal Conhecido na favela como trafica de pepeca Trafica, trafica, checa, traficante de pepeca Trafica, trafica, checa, trafica É o coreano É o gabinão da rochadeira E o coreano Ela me chamou no insta de sequita com saudade Ela me chamou no insta de sequita com saudade Da minha pegada boa, da minha sacanagem Da minha pegada boa, da minha sacanagem E eu boto com vontade, eu só com vontade E eu boto com vontade, eu só com vontade Escote é grave, o oficial Ela me chamou no insta disse que tá com saudade Ela me chamou no insta disse que tá com saudade Da minha pegada boa Da minha pegada boa E eu só com vontade E eu só com vontade Da minha pegada boa Da minha sacanagem E eu bloco com vontade, e eu soco com vontade Da minha pegada boa, e da minha sacanagem E eu bloco com vontade, e eu soco com vontade Da minha pegada boa, e da minha sacanagem Sola aí rapaz, é o brabo na voz E eu bloco com vontade